Eu já fiz um vídeo, em outra ocasião, falando sobre a empresa Niterói Rotativo, que é a seccionária dos estacionamentos públicos em Niterói. De acordo com o que reza seu contrato, cobra por hora de estacionamento a importância de R$ 5,00. Para facilitar nossa compreensão, vamos fazer sobre duas horas, o que resulta em R$ 10,00. Desses R$ 10,00, a parte que toca a prefeitura são R$ 0,30. A seccionária recebe pelos seus serviços a importância de R$ 9,70, dos quais tira R$ 0,46 para quem realmente trabalha, os guardadores de carro. A empresa não construiu nada. A empresa também não garante nada ao cidadão. Se o seu carro for furtado ou sofrer uma avaria enquanto está estacionado, você não tem direito a nada. A empresa gera empregos? Sim. Mas às custas do bolso do cidadão. E remunera muito mal. A cada R$ 10,00, o guardador de carro deveria receber pelo menos R$ 2,00. Por que essa empresa tem um contrato tão favorável? Em governança corporativa, chamamos do princípio da transparência O desejo que a empresa tem de informar, que vai muito mais do exigido na legislação. A prefeitura de Niterói tem realmente o desejo de manter a população informada? Você quer mudar isso? Nas próximas eleições, para vereador, vote 3003 Leocir Dalpai. Nas próximas eleições, para vereador, vote 3003 Leocir Dalpai.